E duas coisinhas que tu vai fazer agora, tu tá filmando aí, agora hein, agora hein, quando eu terminar de pregar aqui, tu vai pegar um táxi, urgente, tu vai pegar um táxi ou um Uber, só que no grego, como é que ele diz aí, vai o versículo que segue, vai, 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 deixa ali diante do altar a tua oferta, deixa ali diante do altar a tua oferta, porque Deus não quer culto com ira, Deus não quer culto com falsidade, Deus não quer culto com aparência, ele quer culto de verdade, vai, e vai reconciliar, deixa a tua oferta, e vai renovar a tua amizade, primeiro com teu irmão, isso, e o que mais, e depois vem, e apresenta a tua oferta, e depois vem e apresenta a tua oferta, mas ele diz depressa, não é como é o outro, é o 25, isso, concilia-te depressa, concilia, aí é o que, é o 25, deixa eu pegar bem aqui meu texto, vai, concilia-te depressa, com teu adversário, com teu adversário, olha aí, depressa, diga comigo, depressa, sabe o que é depressa, é táxi, táxi, olha aqui ó, cadê, cadê meu pai, eu não botei aqui rapaz, eu não botei aí, cadê aqui, eu não botei, meu Deus, quantos minutos tem aí irmão, hein, quanto, pronto, observe bem aí, deixa eu pegar bem aqui, aí é o que pastor Vário, olha aqui, isso aqui ó, bota aqui Caio, ó, é isso aqui, olha aí ó, essa é a palavra aí ó, taxi, ó, como é que diz? A tradução que eu faço dela aqui, essa palavra taxi, sabe o que quer dizer? Rapidamente, veloz, então corre, corre bem aí, corre bem aí, tu tá me ouvindo agora, tu pode até pegar teu celular e sair ligeiro, se tu queres que Deus receba teu culto, larga de ódio, larga de inveja, larga de ciúme, larga de falsidade, larga de coisinha fé, bota lá no altar, primeiro a tua oferta e vai, renova essa amizade, peça perdão pro teu irmão, pra tua irmã, senão tu não entras lá, pega o táxi aí, pega aí, pega aí o táxi ligeiro rapaz, vai lá ligeiro, sabe por quê? Porque se tu não pegarem esse táxi agora, você, se não pegar agora, se você não se reconciliar, duas coisas severas, ou princípios severos de Jesus vão acontecer, lê aí pastor Wagner, rapidamente, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, Mateus 6, 14 e 15, 6, 14 e 15, rapidinho, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós, preste bem atenção, quando tu está no altar, tu tem defeito? Quando tu está no altar, tu tem defeito? Quando tu está no altar, tu tem falhas? Quando tu está no altar, tu tem fraquezas? Mas o Pai lá do céu não perdoa a tua ofensa? Então perdoa a dele, porque tu vai ser mais abençoado, é tu que vai ser mais abençoado, é por isso que ele diz, vai depressa, meu filho, tu está filmando direito, pega teu táxi aí ligeiro, liga aí para o Uber, vai lá, vai na casa da tua mãe, tu que zangou ela, vai na casa daquele irmão que tu não falava mais com ele, pega aí, em nome de Jesus, eu te estou dizendo como profeta de Deus, pega o táxi aí, é depressa, é depressa anteviem a condenação, corra lá agora, renove a tua amizade, renovei, você que está me ouvindo, está zangado, saiu da igreja, zangado com o pastor, zangado com o irmão, zangado com a irmã, o teu Deus, que tu também não presta, ele te perdoa, bota aí para ele falar, faz o quê? Ele prioriza a reconciliação, prioriza a reconciliação, amizade renovada, olha o que o pastor Wagner aqui, Mateus 6, 14 e 15, não é assim? Como é que ele diz, lê? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então é o seguinte, quanto mais ele perdoar, mais o Pai vai perdoar ele. Perdoa, quanto mais ele perdoar, mais o Pai vai perdoar. Vamos lá vocês, quanto mais ele perdoar, mais o Pai vai perdoar ele. Quanto mais ele perdoar, mais o Pai vai perdoar. Quanto mais ele abençoar, mais ele vai ser abençoado. Quanto mais ele orar, mais vai ser honrado. Quanto mais tu orar pelo inimigo, mais Deus te abençoa. Quanto mais tu perdoar o teu inimigo, mais Deus te abençoa. Perdoa. Hein? Jó 42, ele só foi abençoado depois que ele orou pelos amigos que disseram. Tem irmão que fica. Ei, vamos lá. Antes de tu, fica bem aí. É Jó 42, vamos lá. Eita coisa boa, rapaz, a Bíblia é maravilhosa. Eita Deus. Pega o táxi, hein? Pega o táxi aí ligeiro, ligeiro. Ligeiro, vai lá, vai lá. Eu estou falando como de pega o táxi. Pega aí o táxi. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pega o táxi aí ligeirinho. Pega o táxi ligeirinho. Vai na casa dele agora. Como é que diz? E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Ah, porque tem irmão que vem pregar aqui. Aí ele fica, esta noite, esta noite. Deus vai mudar teu cativeiro. Mudou, 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 mudou. Não é assim, não. Para ele mudar teu cativeiro, primeiro tu tem que tirar o teu. Para ele mudar teu cativeiro, primeiro tu tem que reconhecer quem é você. E aí o que é que acontece? E o Senhor virou o cativeiro de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos. Meu Deus do céu. Eita, meu Deus. Tu queres que Deus mude teu cativeiro? Não guarde raiva de ninguém. Mesmo que ele tenha feito raiva para ti. O Senhor te perdoou quando tu não valia nada. Sabe o que diz Romanos 5,8? É 5,8, não é? Mas Deus dá prova do seu amor para com? Em que Cristo morreu por nós? Sendo tu santo. Sendo tu santo. Sendo tu santo. Sendo tu perfeito. Tu não valia era nada. Maus. E ele foi lá e te amou. Agora como é que diz? Vai. Quinze. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas. Também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aí tu pode ficar aqui, né? Meu Jesus, tu és bom. Aí na hora que ele começa a cantar. Aí a mente diz. Tu não está bom, rapaz. Hein? Tu não está em comunhão. Tu tem uma intriga com o irmão fulano de tal. A vida do irmão é falar mal de ti. Não é assim? É, se não estiver cauterizado. Como diz o William Barclay, né? Se a mente já estiver morta. Porque mente morta é assim. Agora, se a mente está viva. Na hora que ele dobra o joelho para dar uma oferta. Aí o Senhor aciona. Aí ele lembra, rapaz. Eu vou perdoar. Porque eu não valia nada. E Jesus me perdoou. E a regra é. Quanto mais perdão. Mais perdão. Quanto mais oração pelo inimigo. Mais bênção. Quanto mais ele orar pelos inimigos. Deus muda teu cativeiro. Olha para cá. Vai agora. Tu já pegou o táxi? Liga aí para o Uber agora. E vai agora mesmo à noite. Eu estou dizendo como profeta de Deus. Se tu quiseres ver bênção de Deus. E o teu cativeiro mudar. Sai da tua casa agora. Agora. Pronto. Tu pode pegar agora mesmo. Não. Eu vou agora, pastor Zelma. Pega aí teu celular. Peça Uber. É Uber? É o táxi. É o táxi. Vá depressa. Antes de vir-se aqui. Quanto mais perdão. Mais bênção. Quanto mais reconciliação. Mais milagre. Vai agora. Vamos lá para Lucas. Lucas. Lê aí. 18, 23, 25. Vamos lá. Eita coisa boa. E aí nós vamos correr aqui para finalizar. Mas. Ouvindo ele isso. Ficou muito triste. Porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste. Disse. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus. Os que tem riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo. Pelo fundo de uma agulha. Do que entrar um rico no reino de Deus. Aí é Mateus 18. 23. 23 a 25. A 25. Preste bem atenção. Lucas. Aliás Lucas. É isso. Observem bem o que o pastor leu aqui. Observem bem. Esse jovem poderia entrar no céu. Mas ele vai perder a entrada no reino. E Jesus amou ele. Porque o coração deles ficou preso. O céu é para quem se quebranta. O céu é para quem abdica. Abandona. As coisas velhas. Se tu achares agora. Ah. Mas foi ele que me feriu. Ah. Não existe isso no reino de Deus. Ok. É você que tem que se levantar agora. Vai lá. Ligeiro. Pega o teu táxi. Corra lá. E peça perdão para ele. E se você pedir o perdão. Você vai ser recebido com o seu culto. Com o seu louvor. Com a sua adoração. Ok. Ok.